E tinha um show com as paquitas em Juiz de Fora. E nesse dia eu acordei passando muito mal. Eu tava com muita cólica, eu vomitava, eu tava passando muito mal em casa. Mas minha mãe ligou pra produtora, que na época tava acompanhando as paquitas, que tinha a equipe que acompanhava as paquitas, e falou assim, olha, eu tô com um problema aqui com a Andréia. Ela tá passando muito mal, eu não tenho como levá-la. Pra viajar eu tenho que levá-la no médico. Num certo momento o telefone toca na minha casa, e era a Marlene, do mesmo jeito. Misculaçando, não perguntou como eu tava, não perguntou nada, não perguntou o que era, nem nada. Misculaçando, falando quem eu pensava que era, porque eu tinha um compromisso que eu tinha que cumprir, porque tinha show com as paquitas, não sei o que, eu tinha que ir. E eu não tinha condições mesmo, eu tava passando muito mal. E aí ela falava, e a hora que você quiser você pode sair, porque você não é necessária, entendeu? Você tá pensando o que é o que, eu te substituo. Aí eu falei, tá bom. Tô saindo. Foi desse jeito. Eu lembro, do momento que eu falei isso, eu tava aos prantos, e eu ouvi um silêncio. Tá saindo? Tá saindo? Falei, tô saindo. Tô saindo do grupo. Então tá bom. Tá fechado. Você hoje não faz mais parte do grupo aos paquitas. Pá, desligou na minha cara. Eu acho que ali uma palavra dela mudaria tudo pra mim. Sabe? De repente eu tinha ficado mais um ano. Eu gostaria até de ter ficado mais um ano. Não era a minha pretensão de sair. Mas a pressão era tão grande, que... Foi. Você mexe com uma adolescente. De repente era isso que ela tava querendo, e não sabia como fazer também. De repente, é melhor tirar já. Né? Eu não sei. Não sei. Eu não sei o que passou pela cabeça dela. Né? Nesse momento. Vai lá falar com a Xuxa. Aí eu falei, vou, né? Eu tenho que falar com a Xuxa. Não tinha como não falar com ela. E aí, eu fui falar com ela. E ela não falava nada. Ela só chorava. Aí ela só chorava. E ela falava, Chica, fica, Chica. Ela falava assim pra mim. E eu olhava pra ela e falava assim. Aí eu olhava pra ela, tipo assim. Vou ficar. Aí eu olhava pra Marlene. Não tem como eu ficar. Ela falava assim, por favor, fica. E eu olhava pra ela. E eu tava quase falando mesmo. Tá bom, eu vou ficar. Por você, eu vou ficar. Só que ao mesmo tempo que eu olhava pra ela. Aí a Marlene tava em pé, assim, na porta. E tipo, com aquela postura de general. De uma postura. Aí ali ela tava realmente muito fechada pra mim, sabe? E eu olhava pra ela e lembrava de tudo que ela falou pra mim. E eu falava, eu não posso ficar. Eu não... Não tem como eu ficar.